Pergunta. A pureza do oxigênio e do nitrogênio afeta o seu custo? Bom, sim. Quanto maior a pureza, maior o custo para produzir. Uma pureza alta requer mais ar comprimido, mais energia e, geralmente, um compressor e gerador de gás maior. Um rápido lembrete. A pureza se refere somente à concentração do gás, não à sua qualidade. Pensando em corte a laser, embalagem de café ou pintura em spray, eles economizam bem ao produzir o próprio gás com a pureza que eles precisam ao invés do máximo. Acertar a pureza do nitrogênio os permite comprar um compressor e gerador menores, com menor custo de investimento, manutenção e de energia. A boa notícia é que isso é verdade para a maioria das aplicações de gás e a maioria das empresas conseguem economizar muito com a geração de gás. A liberdade de controlar a pureza e custos se difere do gás comprado, que tem uma pureza fixa devido à origem do seu processo de produção. A liberdade de controlar a pureza e custos se difere do gás comprado,